Agora você vai ver uma situação revoltante. Cães foram mortos por envenenamento em um bairro de Montes Claros. Um ato de covardia, uma tremenda covardia que já está sendo investigado pelo Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, do Ministério Público. Quem vê este cão de um ano brincando assim, nem imagina como o animal estava há uma semana. Ficou. Você pensou que ele ia morrer? Pensei, até eu chorei. Ele foi o único cachorro que sobreviveu a um envenenamento que matou pelo menos 10 cães na semana passada, no bairro Sagrada Família, em Montes Claros. Carnes contaminadas, segundo moradores, foram colocadas nesta praça. Pingou, de dois anos, foi uma das vítimas. O momento que eu abri o portão, ele correu, atravessou a rua, chamei ele, volta, ele pegou a carne no chão e entrou. Aí eu saí em questão de 10 minutos, voltei, ele já estava caído no chão. A dona conta que o veterinário confirmou a intoxicação. Em abril, foi constatado morte cerebral. Aí o coraçãozinho tinha os batimentos, mas já havia tido a morte cerebral. E ela falou que foi o quê? Extracnina. Ela falou que dá o laudo do médico que foi extracnina. A pessoa teve intenção de matar mesmo. Segundo os moradores, esta seria a segunda vez em menos de um ano que o problema se repete na mesma praça. Maria Isabel ficou horrorizada com o que aconteceu e resolveu, por meio das redes sociais, alertar as pessoas sobre os cuidados com os animais na rua. As pessoas também começarem a prestar atenção que não pode mais fazer maus tratos com os animais porque hoje em dia tem uma pena, tem uma lei. Dos seis animais que tem, cinco foram adotados, vítimas de algum tipo de violência. E a professora confessa que já não consegue viver sem os companheiros. É uma forma de amor indescritível, a forma dos cães. É uma relação que é diferente. É uma relação de sinceridade ou amizade que você não acha. Esta advogada do Conselho de Proteção à Vida e Bem-Estar Animal afirma que o número de denúncias contra os maus tratos está crescendo na cidade. Para gerar resultados rápidos, um protocolo desenvolvido pelo Ministério Público, Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros está em vigor desde janeiro deste ano. Foi criado esse protocolo agora em janeiro, da própria promotora, para averiguar essa situação que está na nossa cidade. A pessoa pode pegar uma pena de detenção de três meses a um ano e pode ter a pena aumentada em caso de morte do animal de um sexto a um terço. Segundo o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal, até agora ninguém foi preso por esse crime cometido contra os animais. E você pode ajudar. Se você quiser denunciar, pode ligar para o 190 da Polícia Militar e a denúncia será repassada para o Conselho. E nós continuamos a falar sobre esse assunto. Nós recebemos aqui ao vivo o presidente da ONG Amigo do Bicho, Marcelo Barbosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. É um assunto realmente que deixa a gente muito indignado, né? Pela fragilidade desses bichos, né? Que são alvo aí da crueldade, da maldade alheia. Na sua opinião, vem aumentando a estatística, o índice de maus-tratos? Eu, na verdade, tenho uma opinião diferente. Eu acho que, na verdade, está ocorrendo uma maior divulgação. Que os maus-tratos, eles já são... Sempre existiram, né? Sempre existiram, até na história da humanidade inteira. Em Montes Claros é comum esse tipo de maus-tratos. Então, eu acho que agora a mídia está dando o maior destaque a essas questões. E agora a atuação do Conselho Municipal de Presença Animal, isso vai ampliar também a efetivação contra eles. Quer dizer, então, Marcelo, que as pessoas também estão mais conscientes, né? Estão denunciando mais o maltrato contra o animal. Sim. Ocorrem muitas denúncias. A ONG recebe muitas denúncias. Mas o grande problema é a efetivação nessa denúncia. A grande maioria é feita por vizinhos que não querem se envolver. Então, você não tem um caso concreto que vá até o fim, até a justiça. Pode ser anônimo a denúncia? Pode, mas como você vai comprovar, sem testemunha, que houve aquela agressão contra o cão? Porque você está pensando no caso de maus-tratos apenas como um envenenamento. A lei determina que maus-tratos é envenenamento. Abandono, espancamento. Exatamente. O abandono é punível com a pena que a advogada disse. É um caso de maus-tratos. Deixar um cachorro amarrado ao sol é caso de maus-tratos. É um sofrimento. Exato. Colocar uma carroça muito pesada, fazer o cavalo puxar, é maus-tratos. Então, para esse tipo de caso, precisa de uma testemunha. Alguém se oferecer e falar, eu vi. Ou então, de repente, até o vizinho, né, Delio, tem medo de se expor, tem medo que seja alvo também, né, de alguma represália. Não existe uma outra prova? Se a pessoa filmar, até pelo celular, né? Poderia, poderia sim. Uma comprovação dessa. Poderia ocorrer algum tipo de filmagem, já ocorreu no caso daquele, da Yorkshire, né, que foi uma filmagem... Uma filmação nacional. Exatamente. Foi uma filmagem que originou todo o processo. Marcelo, e o que chama a atenção? A gente viu ali a vizinhança revoltada, um consternamento em relação a isso. Mas é muito provável também que quem fez isso é alguém da região, algum vizinho que não gosta de animais e que, possivelmente, vai ser identificado e vai ter que pagar por esse crime. Mas como que esses vizinhos, eles podem se organizar para tentar impedir essa situação? Delio, é uma questão tão frequente que no bairro São José, na rua Antônio Rodrigues, 11 animais foram mortos de uma vez por envenenamento. Os vizinhos estão todos preocupados porque quem faz isso com um cão, eu acho que há um risco de fazer também contra uma pessoa um tipo de maldade. É um incômodo porque o cão latiu de noite na rua, né? Porque é um cão errante, ele vai ficar na praça, talvez ele lata muito de noite. Então, acaba a pessoa se incomodando com aquele animal e tomando essa decisão de matá-lo, cometendo um crime. Os vizinhos podem fazer isso e organizar. Organizar, ficar atento, de preferência, proteger mais, né? Deixar os animais serem brigados dentro de casa. Não custa nada, deixa o animal entrar, se quer soltar o animal, não pode cuidar dele, solte o animal, procure protetores independentes, procure as ONGs que talvez elas possam levá-los para as feiras de adoções e para resolver o caso de abandono. E como que é o trabalho da ONG, né? Diante de toda essa maldade, essa crueldade, como vocês atuam? Na verdade, a gente atua principalmente tentando despertar a consciência das pessoas contra o abandono. Tentando que elas respeitem os animais na questão do bem-estar animal, tentando, na verdade, algum tipo de política pública para que haja um controle populacional, né? É feito pelo município, porque isso não existe em Montes Claros. Enquanto não ocorrer uma política pública séria para a castração dos animais errantes, nós vamos continuar tendo ainda esse tipo de problema em Montes Claros. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera realmente que as pessoas que vejam alguma atitude dessa de covardia denunciem, ou pelo menos filmem, que tenham alguma prova, né? Para que isso, pelo menos, reduza essa situação. Obrigada. Marcelo, obrigado. Boa tarde.